Olá pessoal, esse é mais um vídeo que eu trago no canal para vocês. Hoje, tratamento fisioterapêutico para dores no joelho, artrose no joelho. Então, eu trabalho aqui usando essa bicicletinha para fazer fortalecimento da musculatura do joelho, musculatura dos membros inferiores em geral. A paciente, ela vai pedalando aí por entre 8 e 10 minutos. Também coloco essa bandagem aqui no compartimento do joelho, mas para estabilizar a patela. Eu deixei aqui no último vídeo, foi a colocação das bandagens. Veja aqui, essa bicicletinha é muito eficaz para o paciente estar ganhando força muscular, ganhando também resistência, muito bom para o sistema cardiovascular, sistema músculo-esquelético, a bicicletinha. Então, ela está pedalando aqui, a hora ela pedala para trás, pedala para frente. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre essa bicicletinha que eu trabalho muito com meus pacientes. É uma bicicleta muito boa de manusear, para guardar após os exercícios, ela desmonta. Então, ela tem aí um botãozinho para aumentar a resistência, ficar mais pesada, o paciente botar mais força para pedalar. Veja aqui, ela está pedalando agora em uma velocidade maior. Então, pode pedalar. É importante que ela pedala sentada, para evitar aí tanta descarga de peso no joelho. Uma vez que essa paciente ela tem artrose, já tem indicação aí o diagnóstico médico para cirurgia do joelho, por muito desgaste nos compartimentos do joelho. Então, a gente está aqui trabalhando esse atendimento fisioterapêutico. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo no canal, deixando seu joinha. E agora, gente, ela está aqui movimentando os pedais com os membros superiores, braços. Essa bicicletinha a gente também pode trabalhar dessa forma, olha só. Você pode também trabalhar aí braços, pernas com a bicicletinha, muito importante. Então, melhora a resistência muscular, resistência cardiovascular. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo no canal, gente, deixando seu joinha. Esse é um atendimento fisioterapêutico domiciliar, onde eu trabalho com meus pacientes fazendo vários exercícios. E hoje foi o dia da paciente pedalar, movimentar aqui o pedal na bicicleta, tanto com membros inferiores, que é o mais comum, né? E também com membros superiores. Ela fica sentadinha, a gente apoia a bicicleta numa cadeira, num banquinho qualquer, e ela vai pedalando, pedala pra trás, pra frente. Isso pode ser aí de 8 a 10 minutos de pedal. Ela pode fazer isso 2, 3 vezes por dia, se tiver tempo, mas na fisioterapia ela faz 3 vezes por semana. Então, ela já se sente bem melhor, a resistência, bem mais firme nos exercícios. Veja aqui, ela pedalando. Essa bicicleta, ela tem um painelzinho. Logo em seguida, eu vou mostrar pra vocês o painelzinho que marca as calorias, marca o tempo de pedal, marca a quilometragem. Olha aqui, agora ela tá em pé, também movimentando os pedais com os membros superiores, ainda com os braços. Veja só o movimento. Veja aqui, é o movimento pras articulações do ombro. Movimento também um pouco aí o punho. Então, é muito importante. E agora a gente terminou aqui os exercícios. Olha só o tempo que a paciente pedalou. Então, a gente pode zerar tudo que foi feito aí, as calorias. A gente pode zerar aqui nesse botão vermelho. E no próximo treino, a gente começa tudo do zero. A bicicletinha tem esse painel, muito eficaz a bicicletinha. Então, esse é mais um vídeo que eu deixo no canal pra vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau.